Agora uma pausa para o cafezinho do Balanço Geral e aqui você sabe o cafezinho quem pede é você que está nos acompanhando na tela. Bom dia Balanço Geral, meu nome é Tamires, falo do conjunto Marcos Freire 1. E aí Fabio Henrique, vamos tomar um cafezinho? Hum, o Balanço Geral, volta já! Um abraço a Tamires, Tamires com um copão de café aí no Marcos Freire, o Scooby ficou aqui doidinho querendo um cafezinho também. Um abraço Tamires e para você que está mandando vídeo para nós, lembre-se que no final do mês nós vamos sortear mil reais aqui para as pessoas que mandaram e que continuam mandando seus vídeos aqui para o cafezinho do Balanço Geral.